O que deve ser feito em homens que têm muita vontade de fazer xixi à noite? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da Cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos dar uma ideia do que pode ser feito para aqueles homens que têm muita vontade de fazer xixi, principalmente à noite. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Uma situação que deixa muito preocupados os homens e que faz eles perderem muito da sua qualidade de vida é a questão de eles terem que acordar muitas vezes à noite para fazer xixi. Esses episódios, às vezes, que levam esses homens a ter que ir ao banheiro, fazem com que eles acordem muitas vezes, prejudicando sobremaneira a qualidade do seu sono. E durante o dia, esses homens acabam se ressentindo dessa situação, eles ficam irritados, ficam cansados e até mesmo com o longo, com o passado tempo, isso pode agravar até mesmo a sua vida sexual, dando no futuro quadros de disfunção erétil. O que a gente tenta fazer com que os pacientes entendam? Que muitas vezes, esse é um problema generalizado, esse é um problema que não acontece somente do trato urinário. São certas mudanças que aconteceram ao longo da vida desse homem que foram as responsáveis por esse quadro. E algumas mudanças, que muitas vezes são até mesmo pequenas, podem fazer com que esse homem melhore consideravelmente desse seu problema de ter que ir várias vezes à noite para fazer xixi. O que a gente sempre recomenda? Qual é uma das primeiras medidas que a gente recomenda para aquele homem que tem muita vontade de fazer xixi, principalmente à noite? É a questão do controle hídrico, do controle da ingesta hídrica, principalmente de líquidos durante a noite. O que a gente recomenda? Que esse homem, ele não exceda, principalmente ao longo do dia, uma ingesta maior do que um litro, um litro e meio, e que principalmente evite essa quantidade maior no período da noite. Que ele evite, principalmente duas a três horas antes de dormir, uma ingesta maior de líquidos. Porque isso pode acabar agravando a sua queixa urinária de ter que ir várias vezes à noite para fazer xixi. Outra medida muito importante é evitar bebidas que venham a irritar a sua bexiga, tais como o uso de refrigerantes, principalmente a Coca-Cola, o uso de café, o que também pode propiciar isso. Então, alguns homens têm o hábito de tomar café grandes quantidades durante a noite. E isso pode acabar também agravando essas queixas. O uso de energéticos também é uma outra coisa que pode também fazer com que esses homens tenham vontade de ir mais vezes ao banheiro fazer xixi. E outra medida que ajuda demais esses homens a diminuir essa vontade de fazer xixi, é a questão da manutenção do seu peso corporal, peso corporal em níveis adequados, porque a gente sabe que homens que estejam acima do peso, eles podem realmente apresentar essas queixas por conta do aumento do seu índice de massa corpórea, que se esses homens estiverem acima do peso recomendado, esse aumento do desejo de fazer xixi, principalmente durante a noite, ele pode acabar acontecendo nesses casos. Só que, muitas vezes, o que acontece? Mesmo que esse homem tome esses cuidados, mesmo que esse homem tente mudar certos aspectos da sua vida, às vezes isso acaba não sendo necessário, não sendo o suficiente para que ele melhore desses sintomas. E aí que ele procura, geralmente, o urologista para tentar esclarecer o que pode estar acontecendo nesse caso. Então, basicamente, como que inicia essa avaliação com o urologista? Basicamente, a gente faz uma avaliação através do exame físico, que a gente vai acabar vendo, principalmente a questão do toque retal, para ver se essa próstata não é crescida de tamanho. A gente vai fazer uma avaliação neurológica básica, através da sensibilidade dos músculos, principalmente ali da pelve, do períneo, que é aquela região compreendida entre o sacro escrotal e o ânus, para ver se não tem alguma deficiência, não tem alguma alteração neurológica que possa estar acontecendo. E a gente costuma também realizar um exame de urina, para saber o quê? Se existe um processo infeccioso, a gente trata esse paciente dessa infecção e, na sequência, acaba reavaliando esse paciente. Outra coisa que a gente pode fazer também é medir o tanto de urina que fica dentro da bexiga desse paciente, depois que ele termina de fazer xixi. Ou fazer um exame simples chamado de urofluxometria. O que esse exame de urofluxometria faz? Esse exame de urofluxometria, você urina num potinho de pé e vai medir o fluxo da sua urina. Se esse fluxo estiver baixo, é muito provável que você tenha um processo obstrutivo, a sua próstata esteja trancando a saída dessa urina. Já se o seu fluxo for um fluxo muito rápido, for um fluxo até mesmo, às vezes, aumentado, pode ser que essa bexiga seja uma bexiga irritada, ela tenha uma contração muito forte e você acabe urinando muito rapidamente. Então, esse primeiro exame, ele nos ajuda a diferenciar essa situação. E o exame do resíduo pós-miccional é um exame no qual você vende bexiga cheia no consultório ou na clínica, o médico pede para que você faça xixi, geralmente, duas vezes, e faz a medida do quanto que ficou dentro da sua bexiga. Se você está esvaziando bem, muito provavelmente você não esteja trancado, não esteja obstruído a sua próstata ou qualquer outra coisa, não esteja trancando a saída da sua urina. Já se você estiver com resíduo elevado, muito provavelmente você tenha um processo obstrutivo que esteja levando você a ficar com urina dentro da bexiga. E essa próstata crescida, que às vezes faz com que aconteça o acúmulo de urina dentro da bexiga, pode ser uma das responsáveis pelo aumento da frequência miccional durante a noite. Aí você tem que tratar de maneira apropriada esse problema, através de medicamentos para diminuir, ou até mesmo relaxar essa próstata que esteja trancando a sua urina, ou até mesmo, se você não responder, você pode até mesmo ter que fazer uma cirurgia para destrancar a sua próstata para que a sua bexiga acabe funcionando direito. E se você descarta que problemas que estejam relacionados à vontade, que não seja a próstata o problema, que faça com que você tenha que acordar várias vezes à noite para fazer xixi, muito provavelmente é a sua bexiga que está irritada, ela se contrai fora do momento certo, ela se contrai antes do que você queira, dando aquela vontade que você tem de fazer xixi, principalmente durante a noite. Aí nós tentamos dar certos medicamentos que a gente chama de antimuscarínicos, ou anticolinérgicos. Como é que a gente faz isso? A gente começa numa dose baixa desse medicamento, tenta num período de até 3 a 4 semanas, se o paciente não tem a resposta, a gente acaba trocando esse medicamento por um outro tipo desse remédio, e de outra classe de antimuscarínicos, e também inicia numa dose mais baixa, vai até a dose máxima num período de 3 a 4 semanas. E muitas vezes os pacientes não têm resposta a esse tipo de terapia. E o que a gente faz daí? A gente pode tentar injetar uma toxina botulínica dentro da bexiga, ou colocar um aparelhinho ali na coluna, atrás da coluna sacral, que ele modula, que ele acaba fazendo com que a resposta da bexiga fique modulada, que a resposta dessa contração não seja tão forte assim, que a gente chama de neuromodulador sacral, esse aparelhinho que é colocado ali na coluna do paciente. E outra coisa que pode ser tentada também, principalmente em pacientes que têm problemas do assoalho pélvico, que são pacientes que podem ter problemas de caminhar, ter problemas na articulação do quadril, ter problemas sérios na coluna lombar, é o fortalecimento dessa musculatura do assoalho pélvico, através de sessões de fisioterapia e reeducação da musculatura do assoalho pélvico. Então, algumas sessões de fisioterapia em alguns pacientes que têm esse problema de ter essa bexiga, que se contrai de maneira involuntária várias vezes durante a noite, fazendo com que ele tenha que fazer xixi várias vezes, respondem muito bem a esse tipo de fisioterapia pélvica e os pacientes, depois, eles recebem uma espécie de um treinamento em casa para que eles continuem fazendo esses exercícios para que essa melhora se mantenha por um longo período de tempo. Então, são medidas que a gente acaba fazendo nesses pacientes que têm esse problema de urinar várias vezes durante a noite e que, na maior parte dos casos, são medidas efetivas e que realmente funcionam. As medidas iniciais podem começar a ser feitas até mesmo pelo paciente com respostas excelentes em casos de leves a moderados e, evidentemente, que casos mais complicados necessitam de terapias mais especializadas, até mesmo com o acompanhamento do médico urologista, mas, na grande parte dos casos, a gente consegue melhorar significativamente a qualidade de vida dos nossos pacientes. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.